Beleza! 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 Chegamos! Chegamos! Ele me deu um bocão agora, tipo, ele não é ruim Só aquele round ele tá funcionando Ah, eu acho que desligou, hein Acho que foi uma puta cagada Amarelo, fala um pouquinho aí Opa! Cara, cara Cara, cara até Vamo processar ele, cara Tá, tá, vamo processar Né? Vamo processar, vamo processar Tá aí, né? Tá, vamo processar Tá, copy o strike Né? O cara tá imitando Minha voz ali, meu Né? Que isso, cara? Eu vou processar, vamo processar